Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, ó. Jê Ruivo tá hoje. Jê Ruivo tá aí, ó. Terra desconhecida, onde caçador vira caça E ilude nas cretinas, só com belas palavras Rosteitar é nosso triunfo, vilões é o nosso apelido E quem faz as regras é nós, a primeira é amor proibido Festa na favela, quem comanda é os pobre louco As bandida quer colar com nós, porque sabe que nós é o torro E vem nosso bonde passando, a milhão de XRE Bota a cara na janela e faz questão de ver Os moleque que é zica, treinado para as batalhas Vai! Mente de vigarista, que na missão nunca falha Oite movimentada, é dia de festa Jack Daniel já tá na mente e Bacardi tá na mente delas Suave, continua a brisa, dúvida de que é natural Zé Polvinho entra em choque, mas tá suave, tá tudo normal Beleza não se põe na mesa, é quem fala é elas Hoje em dia os malotes de cem, é a que atrai as donzelas Donzelas interesseiras, que só quer saber de caô Aí que nós entra em cena, e o jogo virou Pega e não se apega, pra nós isso é natural Coração de pedra, elas passam mal Somos treinados pra esse tipo de jogo Lá no nível máximo do estilo cachorro Pega e não se apega, pra nós isso é natural Coração de pedra, elas passam mal Somos treinados pra esse tipo de jogo Lá no nível máximo do estilo cachorro E quem tá na voz, é mais um dos pobre louco DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Pega e não se apega, pra nós isso é natural Coração de pedra, elas passam mal Somos treinados pra esse tipo de jogo